Todo castigo para um corrupto é pouco, mas aquele corrupto que por ação ou omissão causa uma morte evitável merece um pouco mais de castigo. É o caso destes servidores da Fundação Secom, unidade de saúde, onde são tratados aqueles amazonenses que sofrem da mais terrível e cruel doença conhecida. Roubar medicamentos que salvam vidas, equipamentos de proteção necessários para os profissionais de saúde é um crime da pior espécie. Não há como enquadrar estes personagens, que lógico terão direito a ampla defesa, apenas nos crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa. A ação deles pode ter resultado em mortes, ou seja, homicídio. Não é possível também ficar apenas nestes três bagrinhos. Onde estão os destinatários dos medicamentos? Quem são os receptadores? Eles também participaram deste ritual macabro de morte anunciada. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!